Xiii! Hoje eu não vou vender nada! Vendedor, vendedor aqui de manhã já começa com esse mindset e não vai vender nada mesmo. Você tá em profissão errada. Mas o perigo é que você acaba contaminando toda a equipe. Se você sabe que não vai vender nada, ó, tropa de elite, pede pra sair, pede pra sair. Para de contaminar a equipe, meu amigo, minha amiga, vampiro, vampira. Você vai vender sim senhor, sim senhora. De 10 nãos pode vir um sim. É, de 11 abordagens você pode ter 10 nãos, mas um sim. Mas você vai vender sim senhor, sim senhora. O nosso desafio de vendas é fazer com que nós sejamos fortes, resilientes. Foque na solução e não no problema.